Porra mano, mais um mapa bom, que notícia maravilha Também liável Esse tambem liva bom mesmo Deixa o zona, vamos ver se funciona Aê gola, hoje tem conteúdo, hein mano Esqueci que eu sou turite, velho Voltei O Delice tá com eco, meu amor Parou Eu vou ter que mudar o ru Tem um cara marotando a torre, tá? Nossa, cadê ele tá travando, velho É, tá lá embaixo agora, desceu O defuser has been recovered, you found a bomb, make your way to it's location and defuse it Olha o cara tá com defuser, não tem nada de usar sozinho É, é central, né mano É boludo, certeza Vou rolar com ele, mano Eu tô com ele já Pelo menos pra pegar o defuser Nada de fuser, mano Nada de fuser, mano O cara joga de fuser e anda agachado, mano Olha o que, olha, olha o que ele tá fazendo Meu Deus do céu Laguei Eu também, todo mundo, todo mundo lagou Todo mundo lagou Olha o que que ele fez Olha o que que ele fez, velho Eu tô atirando o cara e ele saiu correndo igual um maluco e entrou na frente, velho E matou o Drizzy ainda, né Não vou nem escrever Ele tava lá dentro já, mano Nossa, eu tô muito lento pra atirar, velho Me diz, mano O outro time caiu uns caras que você vai fazer até pixel de mira Famosa emocionadeira uma dessas, né Mas vamos aí, vai Concentra que a gente ganha ainda, nós três Esse cara foi demais agora, mano É lavanderia, né Por que que o pessoal tá botando palco aí? Oxi É porque o bolo não botou palco Não tá botando palco Você tá com eco de novo Eu não sei se tá de propósito Ele tá botando de propósito aquele programinha de lá e safado É, porque eu dei um soco no teclado aqui, né Caraca, quanta gente sendo banida em um dia só Ai, meu Deus Protegue as bombas Deu drop shot no drone? Ah, velho, eu tô chutado já, mano Chuta não, chuta não Como que eu falo que você caiu no nosso time, velho? Calma, calma Vai dar bom Moleque não sabe nem andar, mano Toma aí, pô A primeira que tá dando errado já vai te lutar É, pô Estamos invictos aqui Ninguém segura nós não, filha O cara só fez eu perder ponto, mano Nossa, sério que eles... A Twitch aqui dentro, velho Eu achei que era vocês, mano, eu tô bem... Nossa, mano Vou interrogar, vou interrogar, vou interrogar Tá, interroguei, interroguei, vai Boa, bati Boa, bati Um round aqui Também nas inimigas, velho Caveirinha tá... Nossa, a caveirinha voltou nervosa, moleque Olha esse maluco Vambora, calma, caralho É, eles ganharam embaixo, né Eles vão colocar... Cozinha? Não Dormitório Dormitório Ai, que saco Eu odeio atacar dormitório Como é que o esquema de eu atacar o dormitório é ir por dentro? Ficar só um na janela Deixa que eu fico na janela de Blackbird Eu pensei em ficar na janela de Glass, velho Não, vai, vou roxar de Ash lá dentro Vambora Eu vou de Glass Mais um bustadinho É, tá acabando a season, né mano? A season acho que acaba hoje ou amanhã Nossa, que delícia, velho Que delícia Ele deve ter entrado o update do anti-cheat já É, o anti-cheat já deve atualizar, velho Agora até os caras atualizar o cheat de novo Vai dar um... Nossa, um meizinho maravilhoso pra jogar Rainbow Six Teremos da nossa frente Não, é que não, hein É uns dois dias Ah, não, velho Não é possível Dois dias não é porra Esse daí deve ser... Os caras traem raio É muito caro, velho Não é, mas... Paga 200 dólares, mano É caro porque engana os trouxas, velho Mano, os caras traem raio dentro do objetivo É Todos, pelo jeito Concentra, hein Foi em cima Foi, foi Eita, a porta é quebrada aqui Sai daqui porque tem um cara na torre Eu vou tomar no cu, velho São troxas ainda, hein, mano Eu deixei um drone em cima Que? Ah, não Não, sai de troll Caralho, velho Que imbecil, mano O que esse cara tá fazendo, velho Tem um cara atrás deles Calma aí Tem um drone ali, mano É só pegar o drone Ah, tem que lembrar Tá bom É que matou o nosso time aqui Tá fazendo arrombado O escudo é pra lá, mano Meu Deus Não dá, mano Ele veio junto no lugar Que eu escolhi pra rushar também Eu vou deixar ele morrer, velho Vai ser meu bait Manito, solta o defuse Mata esse cara Se apertar aqui eu mato Calma, calma, calma Tô entrando, tô entrando Correu, acabou de correr uma mira pro quarto Aqui pra dentro Peguei Vai, filho de uma rapariga Da onde? Não sei Ele tava na portinha aqui Ele morreu Não sei da onde Tem um cara aqui na minha esquerda Ai, na minhas costas Minhas costas Minhas costas, Drizzle Ah, me pegou Ela me pegou na porta ali Na porta, na porta Não vi Só vi quando eu morri Ela rushou Tem um cara comigo aqui Sobe a escada da minha direita Sobe a escada da minha direita Ela foi pra torre Ela foi pra torre Eu acho que tem um cara aqui dentro O Igor consegue quebrar essa parede aí Quebra essa parede Vê se tem um cara aí dentro, Igor Vai rápido, vai rápido, gente Ah, tá demorando demais, velho Demorou demais, Igor Tem que rushar um pouquinho mais Mas Igor, calma não, cara Eu tava lá dentro, mano Era o cara que eu tava tentando marcar, mano Não, foi bom, foi bom, calma Esse maluco O tal do Sun Troll aí Ele não tem noção do que ele tá fazendo Ele entrou no prédio Eu juro por Deus Ele entrou no prédio E ele colocou um fuse pra fora Ele cuspiu bomba no ar Ai, ai O Smoke, eu não sei como é que ele não morreu, mano Tô dei com os negros, velho Tô dei muito mole, velho O maluco pega o defuse e sai andando no foda-se Pra lá e pra cá Não, nossa Igor, tem noção que ele colocou um fuse pra fora, mano Eu nunca tinha visto isso, velho O nome dele é Sun Troll Não sei se você tá trolando na Rank, né? Nossa, velho Que bagulho imbecil, mano Tirar a porra da sequela da mão dele Ele vai matar Eu tô tendo que fugir do Sun Troll Porque eu explodi a C4 dele Meu Deus do céu, velho Já peguei dois aqui e tinha um escudão pra cima de mim Vou ter que correr O fuse tomou Ah, me pegaram Tem três Estão os três ali Um veio por dentro do teatro Um Montagne por dentro Tá aí, tem mais Tem um na porta Olha esse Sun Troll Ah, mano O Montagne tomou nas costas e não morre, velho Igor, tinha na porta também Tinha na porta, no teatro Cadê o Montagne? Tá embaixo do Igor O Montagne tá aqui embaixo, Mickey Mas eu já saí de pé É Boa, Adrisa Tinha mais dois ali Tinha um no teatro e tinha um na porta Circula, circula que ele sabe se tá aí Boa Mudou bem já O repulse já vai morrer já Ó, um deles lá é bom, hein Ó, tá na ligação Tá na ligação da torre Tem um na ligação da torre e tem um no teatro Os últimos dois Recuo o máximo possível, velho A gente tá subindo escada aqui, mano Eu vou marcar essa escada aí Cai na minha trap lá na escada Cuidado, no rush não Tem mais cara lá Ô, rush faz o que quiser, ó Boa, Drizinho Tá aqui Nossa, tá miado Ai Não, tá miado não Tirei só uns 10 Boa, Drizinho Bro Faz só O cara, pro próximo 2018 parece que mandei o short Meu Deus Você sempre precisa falar, chora, mano Short tá na cama? Você sempre precisa falar? É, dois a dois Eles vão defender em cima É isso? Não, eles ganharam, vai defender em cima Ganharam, ganharam Eles ganharam, eles vão ter que defender a torre Tá Então, eu não gostei de onde eu spawnei Defuse de alguém? Pega o defuse logo aí, esse cara vai pegar Bro Faz só Nananana Camisa da Fernanda Cloth Toquei um hater no shop Falou bosta Pegar a torre não, pegar a cozinha 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 Ibanez, meu nome é Ibanez Tudo que eu quiser Cada vez tá cantando o objetivo de novo, mano Usando o objetivo de trancar de novo Aproveitou Agora tem um casto lá pra garantir o lacre Tão tudo vedado lá dentro Mano, ninguém veio pra lá, pra parte E do mapa Tá tudo lá pra aquele lado Ó, dentro do banheiro tem, naquele banheiro que tem colado na cozinha Aí, dentro desse vestiário aí, não tem ninguém, Pati Esse aí que você tá do lado, não tem ninguém dentro Se quiser, dá pra entrar aí Mano, tudo dentro do objetivo Todo mundo Deixa eu só, pra confirmar, deixa eu só ver se tem que colocar Um Dois Tô ouvindo o passo em cima de mim Tô ouvindo o passo em cima de mim, velho Tá aberto aqui atrás, tá? É, não tá mais dando objetivo não Tá só o hook lá dentro Peguei o hook, peguei mais um aqui na porta Nem fodendo, velho Não vou deixar você sair vivo não Ai, tem mais um, tem mais um aqui comigo No corredor, na torrezinha lá, de, de, de fena Nossa, tem um castorzinho do banheirinho Banheirinho tá aberto, tá? Cuidado aí Eu tô dentro já, mano, eu vou plantar Planta aí, planta aí, eu tô ali no corredor Pode plantar, pode plantar Entrou, entrou, entrou ela, entrou ela Eu não consegui pegar Boa Boa, mas... Aí ia colocar um bridge charge pra matar o cara Eu tô dando um bridge charge Boa, velho É, Frost não é roubado, mano É um puta bagulho gigante Tem Legend, tem Ela, tem a porra toda Eu acho, eu acho o Capcom bem mais roubado Só, só show, mano Just a Cry Capcom antigamente dava pra ver, né? Cry me a Riva Cozinha mesmo? Vocês preferem cozinha do que palco? Eu acho que eu prefiro palco, mano Vou voltar palco Não, mentira, eu prefiro cozinha, sim Eu prefiro cozinha Não, eu prefiro cozinha Palco eu acho que vai ser lá na torre, tá ligado, né? Lá atrás É, na torre, então, eu prefiro lá, mano Lá não tem nenhuma parede pra ficar estourado E não tem como desentrar Então não tem que ser palco, não, pô Eu, Igor, podia reacenhar uma boneca, né, mano? Ah, mano, namorado Ah, Igor, você tá de troma, né? Ah, tô roubando as gramas da unha aqui Tá toda zoada Olha meu pênis Tem que fechar em cima aqui, sabe? Como é que esse cara está caindo aqui? É tão gostoso Tem drone na cozinha aqui Falta reforço aqui Reforçaram o... Eu já reforcei o fundo Não Ah, eu reforcei, eu reforcei o palco Eu reforcei o palco Alguém tem que dar um rum lá pro lado da... Tem mais um drone aqui, velho Eu vou lá Só que o drone vai me ver Eu não queria deixar esse drone me ver Nasceram lá na frente da garagem, não sei o que eu fiz também Puta, não peguei, velho Passou correndo muito rápido Rapel em cima de mim aqui Não sei porquê De novo, mano Acertei e tirou duas vezes Peguei o termite Boa Ai, mano Ainda morri pra ele, velho Ai, tá com uma barra de vida, mano Aonde? Tá lá fora do celeiro Mas eu não tenho como entrar pelo celeiro não por causa do Thermai Ele tem que vir pelo corredor Tá no celeiro, mano Osidade com uma barra de vida A gente já deve entrar no celeiro aí Mano, olha esse boludo jogando Tá vendo o cara jogando Igual, acho que seria mais útil Cuidando da escada ali, mano Aquela escada que vai lá pro objetivo Não, não É isso aqui? É Abre aí e fica ali na escada Porque os caras vão vir do celeiro, mano Tá aqui do meu lado, velho Faz um buraco no chão aí Pra esquerda e passa por ele Ó, estão pela porta do objetivo Ó, marquei os dois Marquei os dois Na porta do objetivo Tem dois Na porta do objetivo aí, mano Tô mirado Vai entrar um Voltou Tô mirando a câmera Marcaria o tempo real, mano Já deitei os dois aqui Morri Deitei os dois e morri Só tem um, mano Só tem mais um vivo Tem um caído lá fora Que ele vai reviver, mano Ah, o Santron não viu Ah, mano Tá, velho Esse maluco não dá, mano Não dá O Santron podia ter finalizado O cara no chão Aí, ô, ô, mira Ah, mano Aí, a mira pegou Ah, mano Tá plantando Tá plantando Vai, Igor Vai, Igor Tá plantando, Igor Tá não Já saiu Ela deu fake E foi lá pra levantar o amigo dela Tá, tá prefairando Tira a cara, Igor Tira a cara Tira a cara Tem uma câmera ali, ó É ali que eles vão entrar É ali que eles vão entrar Tá marcando Tá marcando os dois Tão os dois lá juntinho Vamos da cara Contigo, Igor Ó, tão os dois lá ainda Vou entrar pra essa porta aí Ele não tem tempo de dar a volta Eles vão ter que entrar aí, mano O 1 vai entrar agora Calma Não é melhor ser de 12, Igor? Não dá não A 12 daqui até lá não vai não Ó, entrou, entrou, entrou Entrou Já passou o 1 O 1 tá na porta ainda Tá atrás do sofá Tá atrásinho do sofá Levantou Foi pra esquerda Tá plantando Tá plantando da esquerda Não dá, velho O central abriu a janela Viu o cara deitado Não finalizou Nossa, não dá, velho O que que acontece nesse jogo, mano? Nessa partida aqui Eu tô uma merda mesmo Caralho, velho Agora vai ser lá embaixo De novo Agora vai ser lá embaixo Agora vai ser lá embaixo O drone tem encontrado uma bomba Caralho, existe uma grande chance Do Hulk ter destruído o colete dele O drone tem encontrado uma bomba Eu acho que o melhor caminho pra gente fazer É a principal Abriu o sapão ali Cuidado Então vamos Já mudei já Ó, tem um na principal agora Tá Ó, eles fecharam Não tem ninguém na principal, mano Estão fechados lá dentro Ó, um abriu agora pra sair Não vê esse cara de novo de fússil, velho Fati, pera aí que tem alguém que perto Eu vou correndo Não sei se foi pra cima Tá em cima, tá em cima, tá em cima Na sala na direita da janela Da escada lá em cima Tá Tá lá dentro ainda Tá lá? Não Não, tá lá, tá lá, tá lá É um pulso, é um pulso Tá lá dentro aí Na escada lá Só a menina na porta Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Pusso morto Agora por aí não tem mais ninguém dando run Pelo menos até onde eu vi Que eu deram meu drone Tem que só cuidar agora que vem do teatro Ah, mano O cara, puta O cara se transformou aqui, velho Ó, vou deixar o defuser aqui, ó Nossa, nunca, nunca estreito na mira Igor, você pode descer, mano Vem por aqui Em cima também não tem ninguém Relaxa A mira tá lá Vem cá, vem cá, vem cá Ibane tá flechando lá dentro Nossa, eu matei um cara, velho Ah, Ibane A impressão é que tem dois atrás da mira, velho C4, C4, C4 Eu escutei o... O Igor tá lurando na frente lá, Drizzy Só que tem... Eu acho que tem dois aí Só tem uma mira comigo aqui Não, 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 não Meu Deus, velho Olha esse cara, mano Vai tomar no cu, velho Não, vai ser arrombado, mano Doi, Neidrins Caralho, que ódio, velho É doente, né, mano Esse arrombado Não dá pra entender, velho Não, não é Não, tipo, eu entendo o cara O cara tá aprendendo a jogar, velho Mas por que o cara não se salva na ranked, mano? Não, eu não entendo o cara O cara tá aprendendo a jogar, não Essas coisas eu não entendo, não Isso aí eu não entendo, não Pra mim é sacanagem Não, o que eu não entendo é... Meter o Fuse no próprio time, velho Pelo amor de Deus, mano Não, não é possível, velho Não, é que ele não entende, né, mano Não é possível isso, velho Agora o que trola é esse matchmaking, velho Marca, marca a mira, marca a mira, Ibane Marca a mira 20 segundos Marca, 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 marca Vai dar cara Ah, mano Olha o que que eu fiz, velho Ah, apareceu, boa Ibane pegou, Ibane pegou Vai, Denise, pode plantar Ah, mentira, velho Quem a gente matou? O cara tá do meu lado, mano Tá, velho Eu nem falo qual é a voz do maluquinho aí Do zoado Voz de criança e sotaque de chinês Alguma coisa assim Boludo, ele tá trolando, velho Não é possível Qual que é o nível de ser roubado? 22, velho Não é possível, mano Não é possível O cara faz uns bagulho que não existe, mano Só morri, velho Hoje eu tô pra ti Ai, tô muito puto, velho Eu vou matar ele Provavelmente vai querer matar Um de vocês Rodrigo Bora, vai Vamos concentrar que dá pra ganhar essa porra É, não Eu já tô emocionado Meu braço já tá tremendo Não emocionado não, emocionado não Relaxa É nóis três, velho Tem como reforçar tudo aí, Igor? Oi? Dá pra reforçar a outra aí? Não, tem, tem Falta, falta um, falta um Ah, agora já era Eu já tive que correr Reforço? Oi, Chape Tem reforço não? Ah, beleza Driss, tá mutado, tá? Eu acho que ele sabe Que ele fez não pra mim aqui Balançou o boneco Nossa, eu não sabia não Tá, eu tô no garagem Só você tá dando roaming, velho Tá Nossa, o drone não me viu, velho Tem ninguém vindo duto Deitei dois aqui já Pokébola, vai! Peguei os dois Finalizei os dois Tô quatro de vida Pokébola, vai Se o Santron morrer Porque tem gente na torre É, é nosso cobaia Não tem ninguém na torre Tá, deitado na principal Ele morreu, ele morreu no Ele morreu aqui dentro Eu queria finalizar Esse filho da puta, velho Camila na mão Peguei mais um Eu tô olhando aqui a porta Se alguém entrar Matei mais um aqui Matei a Ashe Tinha a torre E tinha na igreja Tá Eu tô olhando na portinha da torre Tem mais um aqui do meu lado Peguei mais um O próximo ataque é dormitório Dormitório a gente sempre perde Ah, me pegou Caralho, meti um 4K lindo, velho Tá lá em cima, no quartinho Mano, só recorre e esperar, velho Tá expirado, hein, filho 16K? Caralho, pode Olha o patinho, filho A caveirinha tá nervosa Olha, mano, pelo amor de Deus É vocês dois É vocês dois Ó, entrou, entrou, entrou Rushou Tá ali, ó Tô marcando, boa Boa, boa, boa Eu tirei a cara Se não ia me matar A estante ali tampou todos os tiros nele Olha isso Olha, olha Plink, 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 plink Não tem mais escutar Plink, 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 plink Ah, meu Deus Agora é dormitório, hein, velho O que vocês querem? Motagnin? Eu tô indo de Ash Não, joga o que você tiver confiante aí, mano Vou jogar de Slade, mano Só tô com ele, meu Só já era Regaça Tô confiando no Motagnin Não é que o Motagnin agora O pessoal dá um soco Ele abre os braços Não sei por quê Graças a Deus, né, mano Ô, eu tenho uma raiva desse boneco Ô, pô, mó boneco bom, mano Motagnin, motagnin Eu aprendi a counterar ele agora Que já tá manjado Então, é pra você counterar ele Tem que ter esse 4 ou bombinha, né Nada Na facada, velho Aprendi o esquema pra matar ele na facada Infalível Depois eu te ensino off stream Aí tá de raiva Por quê? Não, infalível Infalível, mano Ih, a 4ª, beleza Não consegui nem marcar o bombe Ô, meu Deus do céu Ah, Igor vai trabalhar hoje, hein, Paty Hã? Igor vai trabalhar hoje, hein Hoje vai Hoje Não é triste aparecer nesses vídeos com 1 kill só Tá de brincadeira Ô, proíbe você de postar vídeo comigo assim, mano Não pode não Eu tenho que brilhar no vídeo Aí, aí eu tô fudido, mano Já não posto vídeo Você quer que eu poste vídeo só com o que você matar, né? Aí acabou Aí eu não ganho Aí foda-se Até a câmera, velho Eu deixei um drone no celeiro ali, velho Tá Eu vou ruxar pelo banheirinho Claro que pode ter cara aí dentro Eu vejo com vocês aí que eu tô com defuso aqui Ó o cara botando fuso ali no meio do nada Tá de novo? Derrubi um cara lá dentro, eu acho Acho que eu finalizei, não foi esse? Eu matei alguém Não sei não, mano Derbeu alguém na granada Você tá com assiste? Você ganha assiste, velho? Eu vei Matei outro Eu tô com assiste pra caralho, mano Nem sei se é dela Atrás Ai, caralho Nossa, não é um paticão Nossa, não posso nem ter canelho, velho Ah, eu acho que foi aquele cara lá dentro Eu vou tomar nas costas Se você tivesse derrubado Peguei a ela Mano, SWAT Sai na minha frente Peguei outro Tá na minha esquerda Aonde? Tá deitado, tá deitado Embaixo da janela Deitado embaixo da janela Deixa eu ver Boa Ah, 18 kills, moleque Caralho, só mais kills, velho 18 Nossa, tinha tempo que eu não mandava uma partida dessa, velho Vou te falar aqui Caralho, vocês juntos matamos 29, velho É sério? Caralho E aí comigo ele foi pra 30 Caralho, dá pra colocar Caralho 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 Caralho